Olá, começa agora o AgroCultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver produtores rurais se transformam em empreendedores do campo. A produção de doces, mel, embutidos e outras delícias que antes era só para a família, agora virou negócio. Um estudo inédito da USP avalia o impacto que as mudanças climáticas podem ter na produção de soja, a principal commodity agrícola do Brasil. A cada dia uma nova descoberta de bons vinhos nacionais. No Paraná, uma vinícola com toque feminino tem produtos de qualidade internacional e uma coleção de prêmios. É cada dia mais comum produtores rurais se transformarem em empreendedores no campo, seja fazendo um doce, mel, café, bolos, embutidos, o que antes era para o consumo próprio das famílias, tem se transformado em negócio. O que é empreender? Empreender, eu vejo como uma pessoa que vê oportunidade aonde ninguém mais vê. É o caminho para você conseguir desenvolver, né? E o campo, sem dúvida, é uma janela de oportunidades. Eu falo assim, a gente vê uma fruta estragando no pé, por que não beneficiar ela e agregar valor em cima? O empreendedorismo hoje, você busca a valorização do seu produto e agregar valor com aquilo que você sempre trabalhou, né? No Espírito Santo, a produção de doces, conservas, queijos, cafés, embutidos e carnes defumadas é uma prática muito comum no meio rural. No início, tudo isso era fabricado para consumo próprio das famílias. Com o tempo, esses produtos passaram a ser comercializados para geração de renda e também agregação de valor à produção agrícola da propriedade. Hoje, a atividade se profissionalizou e muitos agricultores se transformaram em empreendedores rurais. De uma boa ideia, surge um novo negócio. Meu pai, quando era vivo, ele comprou essa propriedade. Aí meu pai faleceu e a gente acabou vindo morar na roça. A gente trabalha já com mel há mais de 12 anos. Sempre gostei de abelhas, sempre ajudei meus tios a mexerem em tudo, mas nunca tive a oportunidade de ter a minha colmeia. Aí um dia eu consegui uma colmeia, colhi 4 litros de mel, guardei na prateleira da dispensa. Dois meses depois, fui colher mel de novo, mais 7 litros. Eu falei, não dá certo tirar mel para ficar guardando. Então, vão tentar vender mel. Aí saí oferecendo para as pessoas e tal. Aí cheguei num rapaz que tinha uma barraquinha na beira de estrada, ofereci o mel para ele. Na época, ele me ofereceu 7 reais no litro de mel. E eu vi ele vendendo a 15 na minha frente. Então, pegamos e falei assim, não dá certo vender para atravessador. Então, vão tentar direto para o consumidor final. A gente conseguiu o registro, começamos a envasar o mel e colocar no mercado. E isso já faz uns 12 anos. Minha história com a agricultura desde a infância, já ia junto com meus pais para a lavoura. Aqui a gente produz um pouquinho de tudo, com foco nos cafés especiais. E tinha essa dificuldade de conseguir o mercado para o nosso produto. Produzimos o café, só que na hora de vender o nosso produto a gente não achava o mercado. E aí, há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás, a gente teve esse projeto de começar a estar beneficiando o nosso produto para conseguir o mercado para ele, agregado. Isso é o que chamamos de agroindústria familiar, ou seja, um empreendimento rural de família. Em todo o Espírito Santo, existem 1.651 agroindústrias. Você esperava virar empreendedor? Não. Foi uma coisa que foi um passo depois do outro. A gente dá um passo, não imagina como vai ser o segundo e vai indo. Hoje, nessa parte, a gente se tornou pioneiro em algumas coisas, até mesmo na questão da agroindústria. O envase do mel em sachê. Hoje, a gente é o único produtor rural autorizado a envasar mel em sachê no estado. A gente tem o SUSAF. A gente tem alguns outros produtos da área de agroindústria, das bebidas, que são pioneiros no estado. Nosso hidromel é o primeiro registrado do Espírito Santo. A aguardente de mel é a primeira registrada do Espírito Santo. E por aí vai indo. Cada hora está aparecendo alguma novidade. Empreendedorismo significa uma pessoa que tem aspirações, que ele é vocacionado para romper com desafios, para enfrentar desafios. Mas só que isso sozinho não basta. É preciso ter preparação. Não basta ter a vocação. É preciso estar tecnicamente preparado. E, principalmente, ter um pouco do comportamento adequado àquela atividade que se queira empreender nela. Então, quer dizer, empreender é uma coisa muito, muito de cada indivíduo, de cada pessoa, no sentido dele querer alcançar um patamar de desenvolvimento dele e do seu negócio cada vez maior. Qualificação. Está aí uma palavrinha importante para o sucesso do empreendimento. No início, a gente nem repara. Nossa, vou participar de um curso. Muitas vezes você pensa, nossa, vou ficar lá um, dois dias, ouvindo algumas pessoas falarem. Só que é agregação de conhecimento. Muitas vezes, do nada, você nem repara, mas você já está usando aquele conhecimento que você adquiriu lá atrás. E o SEBRAE, a gente sempre participa de alguns eventos. E até mesmo a nossa certificação, né? O SEBRAE teve participação para a gente poder certificar a nossa propriedade como orgânica. Mas nem tudo são flores. 2020 chegou e trouxe com ele a pandemia do novo coronavírus. Daí para lá, muita coisa mudou. É um susto, né? Um susto. A gente logo imagina que vem uma coisa e rapidinho vai aparecer uma vacina, vai aparecer uma solução. E essa pandemia, ela mostrou isso para a gente, que nem tudo é assim. A gente estava aí três anos com a agroindústria. E aí, do nada, quando a coisa começou a andar, entra a pandemia. E agora, o que fazer? A saída encontrada foi o cooperativismo. Olha, Bruno, hoje a gente está em 250 cooperados, né? A gente tanto compra a produção dos cooperados. E a nossa cartela principal de fornecedores são o café, o pote de café, o mel de abelha, filé de tilápia. Na verdade, a gente compra tilápia em natura do produtor. E na nossa agroindústria, a gente faz o filé de tilápia que é servido para as escolas e também no mercado interno, né? Também temos duas associações de mulheres que fabricam biscoito, né? E além de outros produtos, hortaliça e legumes em geral, né? Nosso mercado estava indo de vento em polpa, como se diz, né? Com a pandemia aí de 2020, né? Começou, a gente deu uma esfriada, né? Tivemos que dar duro investimento, né? Para poder escoar a produção um pouco dos cooperados, né? Inovação. Foi o que propôs a cooperativa aos cooperados. A gente teve que dar os pulos, como se diz, né? A gente criou um site para poder vender os produtos, né? A gente aproveitou, assim, esse momento de pandemia, né? Que as pessoas não poderiam sair de casa para fazer suas compras, né? Então a gente fez esse delivery, né? Entregando os produtos diretamente do produtor para o consumidor. E não é que deu certo? O cliente entra no nosso site, faz o pedido e toda sexta-feira a gente faz entrega na casa do cliente. Eu quis fazer aquisição para fazer um teste e gostei muito. Sempre recebo toda semana em casa com muita boa qualidade os produtos, né? Chegam sempre certinhos, frescos. Como eu sei que chega fresco, né? Eles pegam na semana e entregam toda sexta-feira. Eu acho que isso tem uma qualidade, uma questão muito boa para a saúde. A gente viu que as pessoas ficaram satisfeitas, né? Quanto à entrega e quanto quem recebia o produto e quem também vendia o produto, né? Então foi bastante satisfatório para a cooperativa. O que a pandemia ensinou para vocês? A pandemia ensinou para nós mais união, né? Entre os cooperados, né? Começamos, apesar de estar distante, mas conversar mais, né? E ver mais os problemas uns dos outros e juntos arrumar solução, né? Porque a gente cresce, né? É na crise, né? Então não é usando a pandemia para crescer. Mas a gente põe a cabeça para funcionar mais e as coisas acabam funcionando melhor, né? Você para para pensar mais, né? A parceria é muito vantajosa para ambos lados. Eu preciso da cooperativa, a cooperativa precisa de mim, os apicultores precisam da cooperativa, a cooperativa precisa dos apicultores, tanto os outros produtores de alimentos, quanto até mesmo os agricultores, né? Porque se a gente não tem essa parceria, a gente acaba ficando muito fraco, isolados. E você se considera somente um agricultor ou um empreendedor rural? Hoje eu falo que eu estou mais para um empreendedor rural. Sou produtor rural, com muito orgulho, né? Pego no cabo da enxada, mas hoje na nossa realidade a gente está indo mais para o lado de empreendedorismo mesmo. Não deixo de ser produtor, mas um produtor empreendedor, né? A gente junta as pecinhas e junto a gente vai andando, né? Confira agora as principais notícias do campo. E no Rio Grande do Sul, os produtores da cidade de Carazinho, localizada no norte do estado, aumentaram a área para o cultivo de trigo entre 15% e 20% nesta safra de inverno. Eles foram estimulados pelos preços favoráveis de mercado. Porém, após o plantio acontecer dentro do previsto, algumas dificuldades climáticas surgiram na região. O município ficou cerca de 20 dias sem chuvas, com precipitações muito irregulares e algumas lavouras já começaram a apresentar prejuízos, como a diminuição do tamanho das plantas, o que pode resultar em menos produtividade. Estamos em uma lavoura de trigo, semeada em junho, aqui em Carazinho, no Rio Grande do Sul, onde estaria com um porte um pouco mais elevado se tivesse ocorrido chuvas mais frequentes. Está com 40 centímetros aproximadamente agora. Para a próxima semana, existe um grande risco de aumento de chuvas e se a planta estiver já com a espiga, os produtores têm que ter muito cuidado, procurar sua assistência técnica, porque existe uma doença chamada giberela, que entra pela flor do trigo e causa danos lá na produtividade e lá no final. Então, os produtores devem procurar sua assistência técnica especializada para fazer os manejos culturais corretos. Paulo Vargas também disse que os produtores precisam se dedicar às atividades de manejo no uso de defensivos e no controle dos cungões, que têm aparecido mais neste ano. O mercado traz perspectivas favoráveis, com bons preços de venda, mas como os custos de produção subiram muito, quem tiver problemas de colheita pode não conseguir acumular rentabilidade. Você vai ver ainda no Agrocultura. Uma visita à primeira e muitas vezes premiada à Vinícola do Paraná. E você vai ver também. Pesquisa inédita da USP mostra como as mudanças climáticas devem afetar a produção brasileira de soja, nossa principal commodity agrícola. Nós voltamos já! Como as mudanças climáticas provocadas pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera podem afetar a soja, a nossa principal cultura de exportação? Um estudo inédito da USP tenta encontrar respostas para essa questão. Um estudo desenvolvido pelo grupo GP Magrimete aqui da Exalquiusp em Piracicaba busca identificar os efeitos das chamadas mudanças climáticas sobre a produção brasileira de soja. Nós tivemos a ideia de estudar essa parte porque a soja é uma das principais commodities brasileiras, sempre disputando em termos de importância no nosso PIB com minério de ferro. Então é uma cultura super importante para o nosso país. Também é uma cultura super importante em questões de segurança alimentar. Então é a maior fonte de proteína alimentar do planeta. E a partir disso, nós tivemos uma preocupação de como seria essa cultura da soja no Brasil em um cenário de mudanças climáticas. Então a gente sabe que o clima está mudando. A concentração de CO2 na atmosfera vai causar efeitos no clima de incremento de temperatura. A questão de volume de chuvas é ainda um pouco incerta. Então surgiu a partir disso. A nossa grande questão é se o Brasil conseguiria ainda ser o maior fornecedor de soja para o mundo, porque hoje nós somos o maior produtor e também o maior exportador desse grão. Nosso estudo apontou o seguinte, que apesar de alguns efeitos negativos dessa mudança climática, que é o incremento da temperatura e também a diminuição em termos gerais no volume de chuvas, nós teríamos um aumento médio na produtividade da soja. Então o incremento médio é entre 1% e 30%, que seria o incremento médio da soja, em decorrência do aumento de CO2. Então o aumento de CO2 torna a planta mais eficiente no uso de água, porque ela ocorre uma redução da condutância estomática, que está relacionada ao movimento de abertura e fechamento do estômago. Isso leva à perda de água pela captação de CO2. Então seria uma planta mais eficiente no uso de água e, portanto, mais produtiva. E, só que, ao mesmo tempo, nós observamos a maior ocorrência de eventos extremos. Então, esses eventos extremos, ou seja, talvez vamos com mais estiagem, e tudo isso começa a gerar o maior risco de produção e o maior risco de quebra de safra do que nós temos hoje. Então, apesar do maior incremento, nós teríamos um maior risco produtivo, porém, ainda conseguiríamos, talvez, manter aí a liderança na produção de soja. Mas e quanto aos agentes causadores das mudanças climáticas, qual é o papel da soja nesse processo? O pesquisador responde. Especificamente na cultura da soja, a gente vai numa direção de que é uma cultura pouco poluente, porque nós não utilizamos fertilizantes abaixo de nitrogênio, que acaba contribuindo para essas questões de poluição atmosférica. Mas, ao mesmo tempo, se nós começarmos a entregar irrigação na soja, hoje nós temos a maior parte da produção de soja em sequeiro. Mas já sabemos que está aumentando aí a quantidade de área irrigada. Então, nesse sentido, nós teríamos que focar em como otimizar o uso desse recurso hídrico na produção de soja. Então, utilizar da forma mais racional possível, porque a agricultura é a maior utilizadora de água no mundo, então, seria mais nessa direção, né? Então, um olhar mais para a água, especificamente no caso da cultura da soja, já que nós não temos a utilização de fertilizantes nitrogenados na maior parte da soja produzida no Brasil e no mundo, né? Agora, outras notícias do campo. Em Mato Grosso do Sul, apesar das dificuldades climáticas, a colheita do algodão foi finalizada com índices de produtividade que surpreenderam até mesmo os produtores, concentrados na região norte do estado. A produtividade ficou em 320 arrobas por hectare, patamar muito superior ao da última safra. Segundo a Ampaçu, Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, esse resultado se deve a dois fatores, investimento em sementes e fertilizantes e o uso da tecnologia. O Mato Grosso do Sul, se você pegar os últimos cinco anos, ele é o maior produtor de algodão do Brasil por hectare. Por quê? Ficou na mão de produtores que aplicam tecnologia, tanto em fertilizante como sementes, e com alto custo, só que compensa na alta produtividade. O presidente da Ampaçu, Walter Schlatter, ressalta ainda a valorização do preço do algodão. No mercado internacional o preço está bom, teve aumento, e o preço aqui dentro, aqui hoje, está girando em torno de R$ 170,00 por arroba. E o mercado futuro também continua mantendo bons preços também. Então, nós acreditamos que a área no Mato Grosso do Sul deve subir em torno de 15%. E isso deve acontecer a nível Brasil, em torno de 15% a 20% o aumento. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a colheta de milho segunda safra 2020-2021 foi concluída naquele estado. O Mato Grosso, que é o principal produtor de grãos do Brasil, supera os 99,95% da média histórica para esta época, após atrasos ao longo da temporada, causados por um plantio tardio e adversidades climáticas. Em Mato Grosso do Sul, outro grande produtor de milho do Brasil, a colheta do milho segunda safra, igualmente entrou na reta final, conforme o sistema de informação geográfica do agronegócio. Até sexta-feira, 27 de agosto, as máquinas avançaram por aproximadamente 1,402 milhão de hectares. E as projeções apontam quebra de 40% no volume produzido por causa também das adversidades climáticas. Você vai ver a seguir no Agricultura. Bem pertinho de Curitiba, uma vinícola com portas abertas para visitação produz vinhos que já conquistaram uma coleção de prêmios. Nós voltamos já. Em Campo Largo, no Paraná, uma vinícola com toque feminino coleciona prêmios com vinhos de qualidade internacional. E o melhor, fica bem pertinho de Curitiba, a capital do estado. Há 14 anos, Eloise Meroli foi a primeira mulher a iniciar, do zero, a produção de vinhos finos no Paraná. Sozinha, após perder o marido, Eloise decidiu colocar em prática os planos que o casal tinha em comum. Ela começou o cultivo para fins comerciais, com 200 mudas de Cabernet Sauvignon. Mudas essas vindas da França, que eles ganharam de presente de casamento de um de seus padrinhos. O vinhedo está localizado a 1.040 metros de altitude em solo argiloso calcário, com manchas de cascalho em terreno plano. O microclima local é de boa insolação e verões com muita amplitude térmica, com noites frescas, o que permite uma maturação lenta das uvas e o desenvolvimento de seus aromas. Hoje o que vemos aqui é um vinhedo de 5 hectares com as uvas francesas Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Inviagné e a italiana Fiano. A cada safra, respeita-se as expressões climáticas em cada ano, trabalhando de maneira criativa e com a menor intervenção possível. Os vinhedos estão implantados em espaldeiras com orientação norte-sul para maximizar a exposição solar. O manejo é, na maior parte, manual em todas as etapas até a colheita. Com todos esses cuidados, em pouco tempo, a Legado tornou-se uma das poucas produtoras de uvas viníferas, ou seja, com qualidade para a produção de vinhos finos no Paraná. A produção de uvas finas na região de Curitiba nunca foi trabalhada. Então o nosso é o primeiro vinhedo de uvas viníferas da região de Curitiba. Esse foi um projeto bem inovador e já conceituado pensando no turismo, porque eu acho que não seria viável fazer um trabalho desses sem associar a parte do turismo. Hoje, a Legado é referência no enoturismo paranaense e tem um papel importante na geração de empregos diretos e indiretos em áreas diversificadas. Com tanto empenho e dedicação, a vinícola já conquistou importantes prêmios. Entre os mais recentes, três ouros na grande prova de vinhos do Brasil 2019, outro ouro no Wines Brazil Award 2019 e duas pratas no American Fine Wine Association 2018. Eloise conta que, como hobby, a plantação iniciou há mais de 20 anos, pois sempre gostou de vinho como consumidora. Quando percebeu a possibilidade de produzir vinhos de qualidade com uvas viníferas, ela decidiu ir atrás de assessoria técnica no Rio Grande do Sul. Adquiriu conhecimento e transformou a legado no que ela é hoje. Nós produzimos, com as uvas tintas e brancas, vinhos tranquilos, rosês, brancos e tintos, espumantes, brancos e rosês. Também é possível fazer alguns vinhos licorosos, vinhos de sobremesa. Segundo a Eloise, são poucas as mulheres enólogas formadas no Brasil. Normalmente, elas entram no ramo por questões familiares, por serem filhas de proprietários de vinícolas. Agora, as mulheres decidiram estudar para tocar o negócio da família. E nos últimos 10 anos, este cenário tem se modificado. Nós temos no Brasil, hoje, um número crescente de mulheres no setor do vinho. E temos visto também, aos pouquinhos, mais mulheres na área da indústria e da produção na agricultura também. Agora, um dado interessante. Como consumidoras, as mulheres são maioria. Uma pesquisa da Nissen Consulting de 2019, que audita o mercado off-trade e os lares dos consumidores, revela que o perfil do comprador de vinho é de mulheres de idade maior ou igual a 56 anos, das classes A, B e C. Na vinícola legado, especificamente, o público feminino representa mais de 60% do total de consumidores. Para a Eloise, mais do que um empreendimento, a vinícola traz um verdadeiro resgate histórico para a região de Campo Largo. O Rio Grande do Sul, evidentemente, é quem tem mais tradição, mas o que eu acho que nós estamos fazendo aqui é um resgate histórico, porque Campo Largo já foi um grande centro produtor de uva, produtor de vinho, mesmo que vinho colonial, faz parte da nossa história e nós não estaríamos aqui hoje se os nossos avós não tivessem feito isso antes. A empresária comemora o crescimento da vinicultura brasileira e festeja especialmente os vinhos locais. É bom ver as pessoas começando a provar os vinhos brasileiros sem preconceitos. E eu espero que elas também provem os vinhos locais sem preconceito e vejam tudo o que elas podem ganhar com novas experiências no vinho também. O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. E aí 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 E aí